E aí Oí Kiis aqui é o MP e você está no canal do Vip Brasil Fique ligado porque esse vídeo é que eu tenho spoilers do capítulo 228 de Black Glover Sim pessoal, vamos aqui discutir um pouco mais sobre o capítulo 228 Sobre os acontecimentos e sobre essa reviravolta Porque no final do capítulo 227 nós vimos que o Asta acabou tendo um contra-ataque Contra a rainha T-Heart E que o próprio espírito, a Odine, acabou ficando até mesmo surpresa Com esse contra-ataque do nosso protagonista Mas o que a gente não esperava era que a rainha de Harte na verdade era um boneco Era uma estátua, uma espécie de uma estátua ali Que estava para realmente atrapalhar nos golpes do Asta Mas o que ninguém esperava era que a própria personagem, a própria rainha de Harte iria aparecer E se a gente que estava esperando uma figura ali com uma presença muito marcante Cara, a gente foi totalmente pelo outro lado, né? Porque realmente é uma figura muito marcante Mas se passa ou se trata de uma nerdzinha Nós temos uma rainha agora em Black Clover Que acaba sendo ali uma nerdzinha Se viver isso nos nossos dias Iria passar a maioria do tempo assistindo séries na Netflix Ou vendo animes no Crunchyroll Inclusive o Crunchyroll paga nóis E basicamente toda essa construção da personagem durante o episódio Vai demonstrando toda essa ligação E todo esse desenvolvimento com a rainha de Harte Que tem como nome estranho de Holopetica E também o seu espírito mágico que é a Undine E com todo esse nexo que a gente vai observando durante o capítulo Nós vamos observando que há uma construção E uma fundamentação muito importante envolvendo ali a Undine A Holopetica e também Asta E todos que estão no reino de Harte Há ali um certo mistério em volta da personagem Que até mesmo a própria Undine tenta esconder do Asta E também dos seus amigos O fato é que a própria rainha é muito direta E acaba conseguindo entregar todos os pontos Antes de a gente falar desse negócio da rainha estar entregando os pontos Para os magos ali de Clover Nós também temos uma coisa bem interessante Que é a própria Undine estar testando os magos de Clover Como a gente consegue observar durante o episódio Nós temos o entendimento de como funciona a magia ali de Holopetica Que é o fato dela conseguir ser onipresente Não que ela está ao mesmo tempo em vários lugares Mas sim que ela é como se tem ali um BBB Como se fosse um Big Brother ali de todo o reino de Harte E ela consegue supervisionar todos os seus habitantes E assim a gente vai observando que ela já estava olhando E também podendo observar e precisando de magos muito poderosos E os próprios personagens vão explicando durante o capítulo Como que essa classificação de magia realmente funciona Porque no capítulo passado nós tivemos o entendimento De que as magias eram classificadas de 1 a 9 De que 1 era que os personagens tinham magias fundamentais e cabulosas Enquanto de 9 nós tínhamos que os personagens tinham magias quase zero Tinha magias totalmente fracas Mas no nível ali de poder mágico e em desenvolvimento Esses personagens que são classificados como magias de nível 9 São os personagens que mais podem desenvolver os seus poderes mágicos E vocês lembram quem é o personagem classificado como nível 9 no capítulo passado? É claro que nós estamos falando de Asta O personagem do nosso protagonista que acabou sendo nomeado ali Como uma magia de nível 9 É ali no ponto de vista de desenvolvimento dos magos de Harte Um dos magos mais fortes que podem lidar com o maior problema ali do reino E qual que é o maior problema ali do reino? Sim, estamos falando de demônios Estamos falando de um demônio bem conhecido Mas muito conhecido principalmente pela Noelle E se vocês puxarem um pouquinho na memória de vocês Vocês vão conseguir enxergar que na conversa da Dorothy ali Junto com a Noelle A gente pode observar que essa conversa entre as duas personagens O demônio Mestícula foi citado como responsável pela morte da mãe da Noelle E durante este capítulo Nós vamos entendendo Olha a bola que o Tabata está cantando aqui Que eu estou achando muito bacana essa construção Que esse demônio também estava atrapalhando no reino de Harte E a Odine que estava tentando ali esconder quem havia sido amaldiçoado no reino de Harte Acaba tendo as suas pernas quebradas Quando a Rolupetica acaba revelando que quem estava amaldiçoada era ela Ela que tinha uma marca ali na sua barriga E que toda essa maldição levaria, ceifaria a vida dela em questão de um ano E é por isso que a Odine e também os magos que estavam ali confrontando os demais que vieram de Clover Para realmente saber o nível de poder mágico Eu só acho que dava para saber o nível de poder mágico conversando Mas como nós não estamos em um mundo bem civilizado Estamos no mundo Shonen E basicamente eles acabaram realmente medindo através de porradaria Que é como a gente gosta mesmo nessas questões Nessas questões envolvendo a esses mangás E todo esse ponto de vista é bem interessante Para a gente trazer uma teoria aqui rapidinho Para a gente pincelar e conversar um pouco mais sobre algumas suposições E por que que essa Megícula acabou amaldiçoando Megícula ou Megícola Não dá para entender direito quando se fala ali as pronúncias Eu acredito que seja Megícola Porque muita gente no mangá de conjunto acabou me corrigindo Que eu falei Jigey durante todo o capítulo Na verdade é Jigey Então acredito que seja Megícola Megícola ou algo assim Então basicamente essa maldição Que também foi colocada ali na Rolupetica Seria a mesma maldição da mãe da Noelle Mas será Eu estou dando uma suposição aqui Não sei se vale a pena Não sei se é realmente algo certo Mas será que esse espírito mágico da Ondine Não pertencia à mãe da Noelle? Será que esse espírito mágico não pertencia ali A um dos membros do reino de Hart Que a gente também não sabe Da onde que a mãe da Noelle veio Se ela era de Clover Se ela acabou casando ali Com alguém de Clover Porque tem esses quesitos ali De uma pessoa vir de um reino e casar com outro Para tentar gerar alguma paz entre os reios E nós sabemos que a Noelle acaba descendendo ali De uma família da realeza Nem da nobreza a personagem é Mas sim da realeza E basicamente a gente consegue começar a ver os entendimentos Sobre essa personagem Eu não acredito que seja realmente esse contexto da Ondine Junto com a mãe ali da Noelle 100% Mas o Tabata já começa a colocar alguns indícios bem interessantes Envolvendo a Polopetica e também a mãe da Noelle Enquanto a gente está começando a entender esse contexto ali Envolvendo o reino de Hart A gente começa a observar um campo de guerra Mas aos olhos de Magna, Vanessa e Luke Todos esses personagens que a gente vai observando A gente também pega os olhos desses três personagens E começa a observar um campo de batalha totalmente devastado Sim, totalmente devastado É raro ver mortes em Black Clover Eu confesso que eu sempre pouco falo disso Enquanto algumas histórias O próprio autor não tem apego nenhum com seus personagens Em outras histórias dá um pouco de receio Porque o autor não tem esse desapego com seus personagens E não acaba levando eles pra bala Isso não dá uma profundidade pra história Mas ele resolveu, o Tabata resolveu levar uma porrada de personagens pra fala Que são personagens coadjuvantes Mas que demonstravam um poder realmente absoluto E olha só, olha que interessante O próprio Tabata, ele utiliza uma coisa muito singela Em apenas um quadro com apenas uma frase Um questionamento Nós sabemos que o próprio Luke ama lutar Ele ama uma batalha Ele gosta muito ali de lutar com adversários E também contra alguns inimigos Mas, quando ele acaba observando um soldado ali de espada Massacrando alguns soldados de diante O próprio Luke acaba afirmando com todas as palavras Que nem mesmo ele quer lutar com aquele personagem Olha que contextualização cabulosa Que ponto incrível Que o próprio Tabata vai construindo durante todo o mangá de Black Clover E nesse exato momento Ele usa essa cartada pra em uma página Em um quadro Mostrar que o próximo inimigo de Black Clover Vai ser cabuloso pra caramba E aí, o que vocês acharam desse contexto Envolvendo o Luke E de como esse próximo vilão Pode ser construído de uma forma fundamental E olha só Ainda tem o ponto de que esse vilão Também pode ter um demônio dentro de si Assim como o Asta tem um demônio dentro do seu primônio Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo O capítulo de Black Clover foi muito bom essa semana Isso só mostra que Black Clover é o melhor mangá em construção desse ano Simplesmente teve um crescimento absurdo Das coisas que o próprio Tabata tem entregado em Black Clover E isso só mostra que a obra tenta crescer em muito ainda Pra se tornar um dos maiores Shonies Que a revista Shonies Jump já acabou lançando Eu tô falando isso com um ponto de vista bem, bem interessante Pra gente poder realmente discutir ainda mais No comentário fixado desse vídeo tem um link para o meu jogo Filmes e emojis E agora nós também temos o Jazz Movie Emoji Que é o mesmo jogo Só que em inglês Os filmes, os jogos, os animes e as séries Os nomes dessas coisas estão realmente em inglês E jogando você ajuda o canal do Kik Brasil a permanecer no ar Jogando 10 minutinhos por dia 10 minutinhos por dia Você nos ajuda a realmente melhorar a qualidade de vídeo e de som Que em breve, em breve gente Calma que a gente vai melhorar sim Esse microfone que eu sei que vocês querem tanto que a gente melhore Se você chegou até aqui nesse vídeo Deixa seu like É muito importante você deixar seu like Para que outros fãs de Black Clover Cheguem aqui no canal Para também discutir com muitas referências Você que é novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreva aqui no canal do Kik Brasil E também compartilha com seus amigos E ajude o canal do Kik Brasil a chegar mais longe E isso é tudo pessoal Bye